Cara, na moral, bota essa merda aí do celular pra gravar aí, bota o PC pra gravar pra clipar, alguma merda aí vocês vão ter que fazer, porque eu não vou ficar ensinando isso aqui toda vez que vocês ficam me perguntando não, hein, já tô falando logo. Porra, não é possível que no YouTube não tenha tutorial disso aqui, cara, não é possível vocês falarem pra mim que não tem. Porra, vocês estão trolando, gente, vocês estão trolando, mas vamos lá, vamos lá. Painel de controle NVIDIA, né, você vai abrir aí, botão direito, área de trabalho. Painel de controle NVIDIA, vai abrir essa tela, né, vai abrir essa tela. Ajustar o tamanho e a posição da sua área de trabalho. Clica nessa merdinha aí pra mim, clica. Aí você vai falar... Mané, nem for, foda-se, irmão. Você pode jogar aqui, ó, nessa resolução aqui. Que se foda, tio. Você vai aprender a pôr essa merda, essa borda preta, você não me encheu o saco. Você vai aqui, ó, vai marcar essa caixinha aqui, ó. Taxa de proporção, mané. Você marcou essa merda aqui e ativou essa caixinha aqui? Aplica. Ah, mas eu não uso aí de ser sincero. Aplica, aplica, só aplica, tá bom? Aplica essa merda. Acabou, mané. Pra tá de borda preta aí, ó. Fim do tutorial. Dá like no vídeo, se inscreve no canal aí e manda 10 no Pix pra nós. Tamo junto. Tchau, tchau.